Olá, queridos amigos, hoje repetiremos sobre a indignação. A raiva é um vício capital, mas a indignação é uma virtude. Cristo não hesita no Evangelho em brandir o chicote de cordas contra os mercadores do templo e denunciar as injustiças e as hipocrisias religiosas. A capacidade de indignação é despertada pelas palavras do jornalista e escritor Máximo Fini, que diz, acorde, levante a cabeça da sua mesa, da papelada, do computador, das impressoras, das mercadorias de sua loja, desligue o barulho ensurdecedor da TV e ouça as palavras de um antigo rebelde. Minha alma vibra quando penso no tipo de vida que nos espera, se reivindicarmos a nossa liberdade. Fini tem razão. Precisamos erguer a cabeça dos nossos interesses imediatos, limpar a nossa mente das promessas banais e ilusórias de certos políticos, libertar a nossa alma das banalidades que a entorpece e redescobrir a nossa consciência, o pensamento sério e bem fundamentado, a moralidade coerente. O jornalista escreve, novamente, nada me horroriza mais do que o horror. Se indignar diante de sistemas opressores e mentirosos é o primeiro passo para reconquistar a liberdade de expressão, altamente ameaçada em nossos dias. Fernando Tadeu para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. Tchau, tchau.